Olá meninas e meninas, tudo bem? Nesse vídeo hoje eu estou atendendo um pedido da Tereza Raquel. Tereza Raquel, tudo bem com você? Repetindo como sempre, a Tereza Raquel é a gêmea da Tereza Cristina. Ela me pediu orientações sobre a limpeza do banheiro. Eu vou colocar minha câmera num lugar meio estratégico e a princípio eu vou te mostrar algumas coisas, tá bom querida? Olha, primeiro item, é o que você pode usar na limpeza do seu banheiro, tá ok? Você pode usar esse pinho gel, eu compro de galão na porta, não sei se na sua cidade vende. Eu vou te mostrar, além dele limpar, ele deixa perfumado. Ó, não sei se vai dar pra ver, deixa eu te mostrar a consistência, né? Ó, tá vendo? É realmente um gel de pinho. O cheiro é muito bom, né? Então é esse um dos itens que você pode ter pra limpeza do seu banheiro. É um item importante, o desinfetante. Depois eu vou te falar duas maneiras que eu uso o desinfetante. Você escolhe o cheiro da sua preferência, a marca da sua preferência, não precisa ser uma marca cara. É, você pode usar o limpeavidros, se você tiver espelhos ou box. No meu caso, por exemplo, no outro banheiro não tem box, então, né? É, álcool, que também eu uso só pra espelho e box, mas às vezes eu nem uso. Azulinho pro chão, meu azulinho tá no fim. E você tem essas opções, o sacoalho rádio, você pode usar. Você pode usar um cifre cremoso, limpeza profunda. E nos vídeos de espelho, você pode finalizar com um dos tramóveis. Agora, ah, não vamos ter nada disso. Ah, gente, eu não comprei, eu não quero, eu não uso, eu não gosto, eu não tenho nada dessas coisas. Você pode ter esse ultra rápido tira lima com cloro da Cifre, que eu coloco aqui. Porque o refio sai muito mais barato. E como se usa com borrifador, você pode pôr aqui. Ah, Lúcia, mas eu gosto de limpar com água sanitária. Ótimo, você gosta, tudo bem. Você pode usar um sabão em barra caseiro. Uma buchinha velha, que você não usa mais na cozinha. Um pedacinho de bombril. Esses aqui já eu te mostro pra que servem. Um paninho. E escovinha, que pode ser essa. Eu paguei um real. Ou uma escova de dente velha, que você não vai usar mais, tá bom? Lúcia, eu não tenho nada dessas coisas, eu não gosto, eu não gosto de usar um monte de coisa no meu banheiro. Simplesmente um detergente. Porque eu aprendi no decorrer dos anos, que o segredo, o grande segredo, principalmente do xixi no banheiro, em casa que tem homens, é... A Tereza Raquel me contou como na minha casa, é, na dela, tem mais homens que mulher. Então, muita água na hora de enxaguar, é... Ao redor do vaso, ali no chão mesmo, no próprio vaso, é... Na beiradinha do box, sabe? Não é o produto... Um produto... Ah, você usa um produto perfumado, que legal, vai ficar cheirosinho. Mas isso não quer dizer que tirou todo o resíduo de urina. Então, esse é um dos itens. É... O que que eu indico você a fazer primeiro? Né? É... Eu não sei, assim, se a bateria vai dar, porque eu tá te mostrando todo o passo a passo. Por isso que eu tô explicando tudo primeiro, porque caso a bateria acabe durante, eu não tenho paciência de voltar a gravar o mesmo vídeo. Eu acabo postando do jeito que tá, tá, gente? É... Então, é o seguinte. Até que eu compre mais uma bateria aí, enquanto uma tá carregando, eu posso pôr as outras e fica mais fácil, tá bom, meninas? E meninos também, né, gente? Porque nós estamos em 2016. Menino também faz serviço de casa, sim. As... Alguns moram sozinhas. Eu vi um canal de um menino que ele mora sozinho. Ele deixa uma limpeza que a desejar pra muitas mulheres. Então, Raquel, primeira coisa. No local de tomar banho, é... O nosso corpo parece que não. Mas ele elimina determinadas gordurinhas, sabe? Cebinhos. Eu não sei te definir, assim, como se chama. Então, durante o banho, a gente vai, né, limpando a pele, mas vai ficando no chão uma espécie de gordura. Então, o que que eu faço? O chão do box, o chão onde a gente toma banho, eu lavo agachadinha de joelho, esfrego com a bucha e o pombril. E o produto que eu escolhi nesse dia. As escovinhas... Eu vou te mostrar o que que eu faço. Ó. As escovinhas, a partir, mais ou menos, daqui. Ó, o chuveiro tá aqui. Então, a gente usa, normalmente, ó, aqui as torneiras, né? Normalmente, menos ou menos nessa altura, eu começo a esfregar. Parece limpo, porque aqui, nos rejuntos da parede de casa, são pretos. Você tá vendo essas partes branquinhas? Isso é sujeira. Quando você esfrega, aí que você vê a diferença, assim, na hora que você joga água. Aí, o que que eu faço? Eu coloco chuveiro no frio e já vou esfregando e jogando água. Escorre um caldo sujo. O chão, você vê, acho que tá dando pra ver, né? Isso aqui eu uso pra tampar o ralda. Isso aqui você não precisa comprar. Você pode pegar de carro, sabe? Tapete de carro. É... Eu pedi, ou do banheiro do fundo, eu pedi numa borracharia. E eles me deram. Então, eles te dão um pedacinho de tapete de carro, aí você corta. E à noite, principalmente, você tampa. Olha, que ninguém tá usando, você tampa. Tem pessoas que já tem aquele ralinho específico que fecha a tampinha. Mas, eu prefiro por assim, ó. Veda totalmente. Tá? Aí, a parede aqui, você tá vendo, ó? Tá suja. O que eu faço? Lavo, com buchinha, é bombril. Então, eu vou dar uma pausa. Pra não gastar toda a bateria. Enquanto isso, ó. Eu vou tirar tudo que tem aqui. Tá vendo? Ó. Tudo que tem aqui. Tem roupa que o meu marido deixou pendurado. Ele costuma deixar os cintos aqui. Aqui tem roupa suja. No cantinho. Tem o cesto de lixo que eu vou tirar. Vou tirar o negocinho do vaso. Esse, essa escovinha, eu acho importantíssima. Fica sempre ali. Pra se escovar dentro do vaso. Pode ver que ele tá limpinho. Então, eu vou retirar as coisas do banheiro. Aqui dentro, eu sempre deixo desse lado a toalha. E desse lado, papel higiênico. Por quê? Acabou o papel, como que você vai sair, né? Antes, eu não tinha um armadinho assim. Na outra casa. Então, o que eu fazia? Eu tinha aqui, num preguinho mesmo, pendurado no negocinho que eu comprei no ano real. Que era de pôr três roulos de papel higiênico. Por quê? Quando acaba, você não tem como sair, né? Com a bunda suja pelada do banheiro procurando papel. Ou ficar gritando pra quem tá fora do banheiro vir trazer o papel pra você. Então, eu vou tirar tudo daqui e já já volto começando a limpar dentro do bolo. Não esqueça de tirar o papel higiênico do lugar. Senão, vai molhar, vai estragar o rolo. Depois, você pode até for pra secar, mas não é igual. Eu pedi um rolo pequeno. Eu tenho um grande também, mas esse pequenininho já faz alguns anos que eu comprei. E achei interessante. Então, eu vou pôr a cana aqui na baixinha. Eu escolhi usar o pino gel, tá? Ó. Então, não sei se tá dando pra você me ver. Ó, assim. Com isso aqui, ó. Eu vou lavar Essas partes aqui, ó. Da parede, né? Quando você viu que tava sujo. Porque Seria ludo, né? Ó. Eu espero que eu esteja dando pra você ver. Aqui é a hora de literalmente pôr mesmo a mão na massa. Tô usando a coxinha com o bumbinho, tá? Tô usando a coxinha com o bumbinho, tá? Tô usando a coxinha com o bumbinho. Aí, eu vou pegar a coxinha. Eu vou passar aqui, ó. Ó. Vou mostrar de perto pra você ver. Ó. Ó. Ó, tá vendo? Ó. Você viu? Parece até que eu passei alguma coisa na escovinha pra inventar, né? Mas não é. Esse branco. Gostado. Esse branco que parece branco, na verdade, é sujeira negra mesmo. Ó. Aí você vai molhando sua escovinha. Ó. Espaço de alga. Toda a sua sovinha. Vai estar travada. Deixa eu acobrir o chuveirinho. É que eu tô segurando a câmera, Tereza. E... Tentando mostrar pra vocês. Tá lá. Tá mostrando? Ó. A sujeira sai. Ó, lá embaixo. Ainda precisa chegar mais. E aí você dá aquela analisada. Ah, ficou bom? Ficou bem fininho, dá não. Mas você vê, ó. Aqui onde tava a branquinha, ficou pretinho. Por quê? Porque era sujeira. Tá vendo? Tá vendo? Então, vou mudar. Posso tirar daqui. E já vamos pegar o chuveirinho. E já vamos pegar o chuveirinho. E aí, Tereza, só manchinho. Eu costumo, na hora do pano, dar um pratinho no pano. Aí, Tereza. Mostra aqui bem. Ó. Todos esses vãozinhos, você vai estregar com a escovina. Que prepare, pra ficar horas nesse banheiro. Vai moçando aqui, bem, pra vovó. Ó. Aqui dentro, eu já estreguei tudo. O chão. Eu espero que seu banheiro seja pequeno. Assim como o meu. Então, mesmo sendo pequeno. Demora, né, velho? É. E, com detergente, dá o mesmo resultado, viu? Pode ter certeza. Aqui, ó. Eu costumo estregar com as coisas por aqui mesmo. Já lavo tudo aqui. Vou lavar até o chuveirinho. Que? Você tá moçando bem? Tô. Tinha. Ó, mostra aqui pra que ele... Onde eu vou botar o chuveirinho. O chuveirinho tem mais línguinho. No meu viagem cozinha, a mulherada me chamou até o chuveirinho, porque eu deixei a paneira aberta. Então, vamos lá. Ó, passa ali. Você tá com uma cara ligada. Ligou o chuveirinho de novo. É. Parece que o seu memóre todo, né, velho? É, mole até a roupa inteira. Aí, você tem... Você tá montrando aqui, velho? Sim. Você não tá com a coisa nenhuma, né? E... Ó, Tereza, não tem a medo de se molhar. Você olha alguns cantinhos que ficavam a desejar. Vou dar uma outra fregada. Né? Então, aqui dentro, por enquanto, fica assim. Pera aí, Tietchan. Vai, vai mostrando, Tietchan. Tô mostrando. Vai mostrando. Tô mostrando, vó. Tá pensando a imagem que tá aparecendo aí? Qual que é? Tá mostrando. Tá mostrando. Ó, eu dizendo, mostrando. Agora vai ali pra trás e mostra aqui. O que é que eu vou falar lá, tá? Ô, Tereza, acabou a bateria do meu celular, da câmera, né, Tietchan? É. Então, eu tinha que ir tá gravando com o celular. Isso aí não, se esse garoto tá mostrando mesmo. Tá mostrando mesmo, vó. Ó. Ó, mostra aqui o que eu tô fazendo. Pegando mais um pouquinho de fengel. O ideal, meu bem, é que você esteja de luva pra lavar o vaso. Mas, mostra aqui, velho. A minha, minha luva, eu deixei... Não é pra destruir, tá? Eu deixei minha luva no sol. E ela derreteu, você acredita? Derreteu as pontas dos dedos. Então, aí aqui, até aqui, assim, na nossa mão. Lá bem dos lados. Tá mostrando aí, Tietchan? Tá. Mostrando o vaso? Tá, sim, ô. Posso cano. Ó, aí aqui dentro, ó, você vai usar... Mostra aqui dentro, velho. Tô mostrando aqui dentro, velho. Aqui, ó, você vai usar o escovê. Se vai muito sujo, você põe a luvinha com guche bombril e mexe a mão lá dentro. Essa que eu vou usar aqui dentro, Tietchan? Eu deixo aqui dentro, eu deixo aqui dentro, eu deixo aqui dentro, mas eu deixo aqui dentro até que a primeira pessoa venha usar o banheiro e descarga e vai embora. Vamos, papia, Tietchan? Vamos, papia, Tietchan? Uhum. Mostra aqui, velho. Tô mostrando, tô mostrando, porra. Ó, aqui eu vou usar um pouquinho desse tiraninho. Mas, ô, Tereza, eu quero te dizer, pra todas que estão assistindo, é... Se você tiver só detergente, Tietchan, só detergente já dá certo, viu? Ó. Aí, sei lá, daqui. Aqui. Toda essa parede. Isso aí tem... Isso aí, que susto, Tietchan. Você não tem um pretor aqui. Deixa eu limpar a porta. Eu tô te mostrando, assim, o básico. Pra ter uma noção. Vó, a minha rainha caiu. Nossa, peraí, gente. Será que tem nessa tacola, gente? Tietchan? Hum? É... É uma peruca. Eu ganhei. Né? Nem fumei isso, né? É peruca mesmo. Ah, eu vou... Ah, se eu molhar um pouquinho... Ah, tá de novo, Tietchan? Tão mostrando aqui, velho? Tô! Tô mostrando aqui na pia. Não, velho. Faz assim deitinho pra vovó. Tá muito... Não, deixa eu mostrar, vovó. Quero que eu mostre a limpeza do banheiro. Tá tudo certinho, vovó. Tá aqui, vovó. Ó, você tem que ficar com força. Não é sanado, assim, ó. Vai pra lançar. Tá. Beleza. Tem que ficar de muito esse lado. Muito, sabe? Ao redor do vaso. Agora, vem. Eu preciso que você fique ali, ó. Porque as imagens são reais, tá? Então, assim... Qualquer entrevista, qualquer... Ai, Lúcia, nossa, seu vídeo ficou bagunçado. Ficou. Mas, é porque é real. Né? Eu não tô aqui fazendo graça. Tô mostrando a realidade aí. O chão. Fora do boxe. Outro lugar que eu chamo a banho. Tem um frio da corotina, né? Cada um, né? É só esfregar. Bem. Uma certa vantagem, né? E enxabar. E aí, depois, eu volto com o banheiro limpinho, já sequinho, organizado. Levanta a camisa aqui. É... O boxe e o espelho, eu já dei essa dica no vídeo sobre boxe. Que você pode, quando finalizar, passar nos termóveis. Pra ficar impermeável. Então, fica muito mais fácil na próxima lavagem. Ó, tá tudo ensaboado o meu chão. Ó. Esfreguei. A parede, Tereza. É... Uma vez por semana, você pode esfregar só com a vassoura, viu? E depois, tem aquele dia que tem que ser de joelhão no chão e mão mesmo, pra ficar limpinho, tá bom? Os cantinhos sempre com a escovinha. Tá? E eu vou dar um pause, né? Que eu vou secar tudo. Ó, o varro sempre branquinho. Né? Porque tanto você, nem alguém que chegue na sua residência, não tenha nojo sentar no vaso e tudo mais. Porque tá limpinho. E pegar no pé mesmo, dos homens da casa, pra não fazerem xixi fora do vaso, gente. O homem, quando ele quer, ele mira, eu vou falar bem claro, esse pinto no rumo da água. Então, conversa aí, hein? Pede, se respingar urina ao redor, nas bordas, que ele pegue papel higiênico e seque. E lembre-se que tem uma mulher na casa que vai sentar aí. Então, gente, isso é uma coisa que você... Nisso você tem que ser enérgica. Fulano, já vai usar o vaso? Vou. Fulano, respingou a borda? Seca. Porque eu sou mulher e eu tenho que sentar. E outras mulheres podem vir com visita na sua casa. Como que ela vai sentar num vaso respingado de urina? Não tem como, né? Então, é isso. Eu vou enxaguar, vou secar. E volto com o banheiro arrumadinho, limpinho. E com uma dica a respeito do desinfetante, tá bom? Dá pra filmar de cá. Aí você vai mostrar aqui, ó, onde eu tô. Respeito, um pouquinho mais. Até o que a gente tá, a gente tem, gente, diversa e canta, né, Tia? É. É. É o meu coadjuvante. E a minha avó, ela é a minha baleirinha princesa. Eles viram, né, gente? Porque eu sou obrigada a ouvir. Vamos secar este banheiro. Pois afinaram, está limpinho. Tchum, tchum, tchum. Bom, se não tem o dente, eu já termino. Fica aqui, ó. O negro preto. Eu posso, eu quero me desmargar aqui, hein? Quero. Eu quero me amarrar aqui, hein? Gente, eu fiquei com esse banheiro muito pequeno. Ah, sim. Eu esqueci de falar uma coisa antes de secar o banheiro. Sempre olhe no telhado. Se tem teia de aranha, se tem alguma coisa pra tirar. O meu vitrô, eu não lavo toda vez. Mas aí eu subo numa escadinha e lavo o vitrô. Porque colabora com a claridade do banheiro pra ficar melhor, tá bom, gente? Eu espero que tenha sido satisfatória a nossa faxina. Meu banheiro é apertado. Vocês viram que ficou meio confuso. Mas aqui coloquei de volta as coisas do meu esposo que ficam aqui. Aqui nesse vidrinho eu coloco um pente, uma escova só. A pente dele é minha escova. Né? Aqui são coisinhas dele. Aqui é um olhinho de coco, que às vezes depois do banho eu já aproveito e passo no cabelo. Aqui, no borrifadorzinho que eu falei, ó. Fez um cocô. Deixa cheirosinho pra que a próxima pessoa não precise entrar num aroma fedido. Tô usando termos bem diretos. Esse sabonetinho líquido eu compro na loja de um real. Se vocês viram, é nada caro, nada sofisticado, nada... Pra quem tem uma banheira, né, já sabe. Tem que lavar, deixar sempre limpinha, seca. Porque a dengue tá aí, gente. Ó, o vaso. Se você não tem tapetinho, joguinho de tapete, não precisa ser joguinho de tapete não, gente. Um paninho bem limpinho, arrumadinho, colocado ali, ótimo. Então, outra coisa que eu queria falar. Então, essas coisas aqui, meu marido gosta que fique aqui. Então, eu tirei, limpei e coloco de volta pra evitar. Entendem? Eu acho que mulher tem que procurar ter harmonia no lar, ter tranquilidade. Não tem porquê não deixar ali. Se ele gosta de deixar ali, vamos deixar ali. Vedei o ralo, que evita entrada de escorpiões, baratas, etc. A escovinha de lavar o vaso aqui no cantinho. É... Uma dica também. Se você fez um cocô que ficou espalhado ali em volta do vaso, você deu descarga, o negócio grudou. Esfrega com a escovinha. Você não precisa pôr a mão, né? Você vai pôr a mão no cabo. Dá aquela esfregadinha. Aí você aperta a descarga. A própria descarga já enxaga a sua escovinha. Vai ficar ok, tá? Outra dica. Se você põe tapetinho, paninho, não importa o que, perto do vaso. Principalmente em casa que tem homens. As vezes você lava o seu banheiro. Você vai me falar, Lucia, meu banheiro continua com cheiro ruim. Eu não consigo. Será que vem do esgoto, do ralo? Não. Vem do tapetinho. O tapete respingou a urina. Então, você sempre tira o seu tapetinho pra lavar. Tá? Porque o cheiro de urina pode simplesmente estar no tapete. Seu banheiro tá impecável e tá cheirando mal. Que é o tapete. O meu cesto de lixo. Vocês viram que eu não tirei o lixinho. Porque eu tiro só no dia que o lixeiro vai passar. Ele está sem tampa. Porque o Thierry subiu aqui. E caiu, quebrou a tampa. Normalmente tinha a tampinha onde é teu negócio de pisar, sabe? Tá do outro lado, peraí. Aqui, ó. Teu negócio de pisar. Pra não precisar pôr a mão na tampa. Mas ele quebrou, né? Ele é pesadinho. E uma toalhinha pra secar a mão, secar o rosto, né? E... Ah, tá. Eu queria falar um negócio. De repente você não tem essas coisas aqui, ó. Eu... Várias casas que eu morei, eu não tinha esses negocinhos aqui. Aí, gente. Aí vem a dica. Na loja de um real... Deixa eu tirar a bucha daqui. Ó. Você encontra isso aqui. Aqui, meu marido passou cola, ó. Silicone. Porque o negócio já tava perdendo a pressão. Mas ele vem assim, ó. Ó. Foi bom olhar de pertinho. Já vai, né? Ele tá sujo, ó. Então já vamos aproveitar pra lavar. Então ele é assim. Você coloca ele aqui na parede, ó. Ele pega a pressão. Ó. Coloca assim. Pera aí, gente. Deixa eu pôr na posição certa. Coloca assim. E abaixa isso aqui. Não vai grudar, gente. Porque não tá pegando pressão mais, ó. Mas você faz assim, ó. Ele para, sabe? E dura muito tempo. Esse aqui é porque já tá velho mesmo. Faz muito tempo que nós temos. Então eu preciso pôr um siliconinho aqui pra grudar mais. Mas é assim, ó. Você abaixa. Ele gruda. E aí, você coloca vários. Ele gruda só em... Assim, em azuleja, sabe? Em revestimento. Ó. Esse aqui já tá velho. Vamos ver. Não, ele ainda gruda. Ó. Meu marido pôs isso aqui. Mas ainda gruda. Vou tirar esse silicon. Esse siliconinho é fácil de tirar, gente. Então só faz assim, ó. Ele sai. Ele é tipo borracha, ó. Então, ó. Ele fica grudado. Você entendeu? Você tira. Gruda. Aqui você pode pendurar a bucha. Você pode pendurar toalha. Você pode pendurar uma calça. Qualquer coisa. Ele aguenta, viu? Ele fica firmão. É que, como eu disse, esse aqui tá velho mesmo. Mas ele aguenta, sim. Ele aguenta. Ele fica segurando. Né? Então. Ó. Meu marido vai falar. Porque eu tirei esse aqui. Porque ele colocou os negócios. Mas eu vou tirar o silicon depois tudo. E limpar esse círculo e o negocinho. Tá vendo, gente? Por mais que você capricha, ainda fica alguma coisa a desejar. Então, é isso, meninas. Vamos dar uma visão geral aqui. Ó. Banheiro limpinho. Podendo ser usado normalmente. Espero, Tereza, que tenha sido satisfatório pra você. Qualquer dúvida, você me chama em box no Facebook. Ou deixa nos comentários. Tá bom, querida? Beijinho, meninas. Tchau, tchau. Eu estou exausta, suada, cansada. E tenho que editar esse vídeo. Fiquem com Deus.